Vou encher esse apartamento de mulheres. Bães. Linfomaníacas. Vendedoras da Fiorucci. Ela não me quer mais? Ó, tudo bem. Eu não vou correr atrás implorando. Eu não acredito que me disse tudo aquilo quando foi embora. Eu quero uma vida nova. Eu quero dançar. Nas discotecas, esquiar nas montanhas. Eu quero minha praia. Eu quero viajar pra Europa de moto. Você eu não sei, mas eu estou sempre rindo. Eu rio, eu sorrio. Eu dou umas cacalhadas de vez em quando. E tem mais, você nunca disse isso durante o nosso namoro. Tá tudo bem, ela? Claro. Eu estou ótimo. Eu vou tomar um banho. Na bandeira. Cheia de perfume. Vai ser uma noite tanto. Coisadíssimo. Até mais. Tá bom. Eu estou me sentindo ótimo. Eu não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, você ficou histérica quando eu disse não quero mais. Chega por essa noite. Quem é? Um, dois. Agora vai, eu acho que fala com ela. Dois. Um, dois. Uma coisa mais significativa. Três. Quatro. Três. Fala com ela, fala com ela. Oi. Oi. Já vim te dar uma dançadinha? Claro. Eu preciso de uma garota intelectual. Faz mais o meu gênico. Eu tenho uma certa tração mística pelo meu coque. Eu não sei o que é. Não sei. Só sei que era um grande pintor, cortou a orelha e deu pra mulher que amada. É o tipo de coisa que você faria, né? É, teria que gostar muito dela. No começo eu achei que você era uma criança carente, confusa. Mas depois que eu te conheci, Alan, eu vi que você é tudo que eu sempre sonhei. Pobre menina. Quanto deve ter sofrido me desejando tanto. Ah, eu não preciso de você. Eu preciso do seu corpo. Eu preciso da sua alma. Ah, eu nem consegui primeiro. Pertencemos um ao outro. Se não ficarmos juntos, nos arrependeremos pro resto da vida. Meu cérebro diz que é uma loucura. Mas meu coração diz pra não ouvir meu cérebro, porque ele mente. Tchurro. Eu estou aqui comendo a mulher do meu melhor amigo. Acabou se apaixonando por ela. Foi uma perda momentânea da razão. Que isso, garoto? Não precisa sentir remorso. É um coloc muito bonito, não é? É muito bom. E o que ele diz pra você? Ele reafirma o vazio do universo. A terrível insignificância e solidão da existência humana. O nada. A condição do homem condenado a viver nessa eternidade estéreo e sem Deus. Com uma enorme chama piscando nesse enorme vácuo feito de horror e degradação. Com uma enorme camisa de força negra. O que você vai fazer sábado à noite? Me suicidar. Então sexta-feira à noite. Chega perto dela. Perto? Até a ponta da orelha. Nossa. Vai, garoto. E agora? Agora diz que ela desperta em você alguma coisa... E encontre o lar. Vai se tá brincando. Vai soar falso. Vai soar falso. Mas tem certas palavras que eu não sei usar. É que nem cartola. Tem que saber usar o freio de até... Ah, ótimo. Cartola. Ficou ridículo. Deixa o freio de até fora disso. Ficou ridículo. Sabe, eu tenho adorado o tempo que passamos juntos. Eu também. Gostou, Belfa? Eu acho o sexo uma coisa maravilhosa. Que devemos desfrutar intensa e frequentemente. Ei! Que isso, que isso, que isso? O que é que você pensa que eu sou? Onde foi que eu interpretei errado? Porém... Não faça isso. Linda! Hoje a terra tremeu! Ei, pessoal, você tá louco! Meu amor! Mas nada, me larga daqui! O que eu quero dizer que... Você esqueceu que o Dick é a sua melhor vida? Não, não, é o que? A manga da minha camisa de pobreza na sua... Ai, daqui! Você tem que o Dick me deu uma melhora com placas na primogênia! Eu preciso me contor! Eu preciso me contor!